Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos indo para o segundo episódio do nosso canal E vamos apresentando aí Cada dia que passa mais conteúdo pra vocês, beleza? Ó, antes que eu me esqueça É... Eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, tá? Só que vou dar no final do vídeo, beleza? Fiquem ligados aí Vejam até o final E eu tenho um recado pra vocês Roda a vinheta, tamo junto e é nóis Beleza galera, é o seguinte É... Hoje eu vou estar abordando pra vocês Aqueles frangos de academia Aqueles frangos de academia O que é frango de academia? Quando eu falo frango, é literalmente tudo Aqueles caras que chegam na academia E... Acha que sabe tudo Faz o que ele quer Muitos deles fazem tudo errado Acham que não depende da gente pra nada Não faz dieta E acha que é maromba Acha que é forte Pô... Sacanagem, né? Eu fico puto com isso Bom, é o seguinte A gente chega lá na academia Tá o frango lá Fazendo musculação Acha que é fortão Que isso e aquilo A gente vai... Tá fazendo errado Aí o que a gente faz? Vamos lá Vamos explicar pra ele A gente chega É... Falou, ó Tá fazendo errado Isso e aquilo Ele até escuta Muitos deles escutam Chega, ó Tudo bem Tá correta a posição Isso e aquilo Beleza Vamos fazer Vira as costas O que que ele faz? Faz a porra do exercício errado Complicado, né? Complicado, né? Bom A gente vai conversar com o cara Vai chegar Vai falar Tudo bem E tal E como que tá a sua dieta? Como que tá? Puta, comi pra caramba Vem treinar Nossa, tô me sentindo forte Puta, acho que melhorei isso e aquilo Mano, o cara não faz uma dieta certa O cara não faz a dieta certa Ele chega na academia Come pra caralho Come doce todo dia E vai lá Faz o treino Não faz aeróbico Não faz abdômen Muitos deles tem aquele Bíceps Peitoral E aquela barriga de chope Toma cerveja no final de semana Caralho Como que o cara vai ter resultado desse jeito? Diz pra mim Como que ele vai ter resultado? Não tem, mano Não tem Como que o cara vai ter resultado, mano? Eu fico puto com isso, cara Porra Por que que você não vai lá Faz a dieta balanceada Não precisa tomar nada Ergogênicos nem nada Não digo isso Não precisa O cara não vai visar uma competição Mas já que ele quer ter um corpo legal Bacana Escuta os profissionais de educação física Ou nutricionista Endócrino Entendeu? Faz uma dieta certa Faz o treino certo Específico com o objetivo dele Com a dieta que ele tá fazendo Não adianta fazer um treino de força Um treino de hipertrofia Ou resistência Se o cara tá ajustado com a dieta Um cara que vai fazer um treinamento de força Por exemplo O que que ele exige? Carboidratos Ele precisa Ingerir um pouco mais de carboidrato Pra ter Energia pra completar o treino dele Se ele não come carboidrato Como que ele vai fazer o treinamento de força? Beleza O cara quer um treino Pra definição Como que eu vou passar um treino de definição Pra um cara Que chega e come quase 5kg de comida? Não tem como, cara Tem como, galera É o seguinte Ter um objetivo na vida No caso da musculação Faça uma dieta de acordo com o seu objetivo É isso que eu tento explicar Pra todos os meus alunos E Enfim Eu preciso Saber qual o objetivo do cara Pra eu aplicar um O treinamento certo E uma dieta balanceada Muitos dele Que acompanha como nutricionista Eu perguntei Como que tá a sua dieta? Puta, eu tô com baixo carbo É Tem como fazer um treinamento legal O que que você me indica? Definição muscular Já que você tá com baixo carbo Você vai definir Enfim, galera É O que eu tô tentando explicar pra vocês Siga o profissional de educação física Veja É Converse Não Não Fica naquela Puta, eu sou fodão Eu sei isso e aquilo Não Você não passa de um roliço gordo Você não passa de um roliço gordo Porque acha que sabe tudo Beleza? Tira isso da sua cabeça Procura um profissional Da área Veja o que ele vai te indicar Provavelmente ele vai te indicar Um endócrino Um nutricionista Siga o cara Se ele passar assim pra você Faça 4 de 12 Com 70% da sua Carga de 1RM Faça, galera Você vai ter resultado Se você seguir o cara Você vai ter resultado Agora se você acha que sabe tudo Pega esses treinos de internet aí Esses blogueiros Que chegam e falam É Tenham resultado Em 5 minutos Não vai não Desse jeito não vai Então veja Siga Converse com o profissional Ele sabe Ele estudou pra aquilo Ele estudou Então siga ele Beleza? É esse que o meu recado pra vocês E o episódio de hoje Se inscreva aí no canal Beleza? Dá um like aí No vídeo Compartilha com seus amigos Logo mais Logo mais terá mais episódios aí Terá mais novidades pra você Qualquer dúvida que tiver Me manda aí no meu e-mail Me manda o direct aí no Instagram Facebook O que tiver que eu vou responder Todos Me mande e-mail Não tem problema Eu tô aqui pra passar o melhor E o meu conhecimento pra vocês Beleza? Conto com a ajuda de vocês Esmago o like aí Compartilha o vídeo Siga meu Instagram Beleza? Tamo junto e é nóis Já ia me esquecendo Do recado que eu ia dar pra vocês Ó, é o seguinte Dia 4 de dezembro Eu vou estar no evento Da Natural Fit Que é meu patrocinador aí Top Lá em Mogi das Cruzes Quem É... Quiser saber mais Siga-me no Instagram aí Que eu vou estar Colocando o local Data e hora Beleza? Tamo junto e é nóis Abraço Fui, até o próximo episódio Tamo junto